Demilson, coxa branca ali do Parolinho, assistindo a gente, um abraço pro atleticano Robertson, falou meu querido. Vamos lá pro Conto Pereira, porque essa nova derrota é a distância de 10 pontos pro primeiro fora da zona de rebaixamento, que hoje é o Vasco. Ô, Robson de Lazare, complicou ainda mais o que já tava complicado, né? O Roberto Justo tá aí, quero falar com ele aí. Tudo bem? Não, não tá aqui não o ET, ele mora lá em São Paulo. Um abraço pra você, Mauro Miller, pro ET, pra todo mundo que curte o show de bola. Olha, Mauro, essa diferença de 10 pontos pro primeiro time fora da zona de rebaixamento pode aumentar ainda pra 11, dependendo do resultado do jogo do Santos, que é o time que pode fazer essa diferença aumentar, fechamento da rodada, hoje à noite o Santos joga contra o Bragantino. Bom, foi o verdadeiro balde de água fria aí na torcida do Curitiba, em todos aqui do Coxa, porque o time vinha de duas vitórias antes da data FIFA, tinha dado uma empolgada depois do Atletiba, vencido o Galo fora de casa, mas aí um adversário que faz uma campanha bem melhor, tá ali na metade da tabela o Cuiabá, 3x0 ontem aqui no Conto Pereira, e com gols de três jogadores que o Curitiba tentou contratar esse ano e não conseguiu. O artilheiro Deverson, também o paraguaio Isidro Pita, que entrou no segundo tempo, e o volante Ranieri, que fechou a conta com 3x0 pro Cuiabá no Conto Pereira. Faltam 11 jogos pro fim do Brasileirão, distância 10 pontos aí, muito complicado, e o próximo jogo é só contra o Palmeiras, domingo aqui no Alto da Glória. Mauro. Eu quero te perguntar pra você, Robson de Lázari, que na coletiva rolou uma polêmica, ela conta pra nós, por favor. E o Amadeu? É que é o seguinte, Mauro, o técnico Thiago Kozlowski, ele passou pano pra aquela cabeçada do Diogo Oliveira no Kucevic, que quebrou o maxilar do zagueiro chileno e vai deixar ele um mês afastado num jogo contra o Galo. Segundo o técnico do Curitiba, isso é normal no futebol. Normal, certo? Eu vou dar em você, né? Essa questão do Kucevic e do Diogo, ela já foi resolvida segunda-feira, e é uma situação que talvez pra vocês que não são do meio, talvez, ah, uma briga. Cara, eu sou criado no futebol, eu com o atleta briguei muitas vezes vestiário, mas muitas vezes dentro do campo, fora do campo, muitas vezes saí na mão. Então, isso aí é normal no nosso meio, é normal no esporte de alto rendimento, é absolutamente normal. Na seleção brasileira eu vi isso também, normal, absolutamente normal. Entendeu? A gente se cobra pra caramba, isso acontece o tempo inteiro. Entendeu? Aconteceu já no Cuiabá, aconteceu no Corinthians, no Palmeiras, acontece o tempo inteiro. Então, a situação foi resolvida segunda-feira, a diretoria já se resolveu, né? Então, foi muito firme nas posições, né? A gente fica triste por ter perdido o Kucevic, por essa situação, e ter perdido o Diogo também. O que eu falei pra vocês, quando a gente encaixou, né? O Diogo era um jogador importante ali, juntamente com o Kucevic, né? E agora nós temos que recuperar os atletas, recuperar principalmente a parte psicológica, pra que domingo a gente possa fazer um grande jogo contra o Palmeiras, fazer um jogo bem melhor do que esse. Principalmente na questão de botar a bola pra dentro, quando a gente tiver a chance. Normal, a cabeçada, o cara fez a cirurgia, pra matou. Não, não, o E.T., o Thiago, o Thiago, o Thiago já te defendia aqui no chão de bola. O cara quebrou o nariz do companheiro, é normal, né? Normal. Dá a cabeçada no nariz do companheiro de trabalho. É cirurgia. É, o cara vai pra cirurgia, fica um mês fora, no mínimo, aí, o Robson Grazari. Normal, normal não é. Você que tomou gol do Macares nunca fez isso, né? Não, com certeza não é normal. Eu discordo totalmente do Thiago Kozlowski. Claro que você tem uma discussão entre jogadores, cobrança. Um errou, um não marcou, outro cometeu uma falha. Uma cobrança, assim, todo mundo querendo vencer, querendo o mesmo objetivo. Isso, sim, é normal. Agora, passar do ponto pra agressão, dizer que isso é sempre, acontece muito no vestiário. Ah, me desculpe, mas eu acho que não é nada normal. Muito menos um dar uma cabeçada no outro e quebrar o maxilar, deixar o cara um mês afastado. Olha lá, chegou um Corsa lá, não é Roberto Justus? Não. Não é, não. Obrigado, Robson Grazari. Com certeza, com aquele carro, não seria Roberto Justus. É, mas vai que ele anda assim, apaisando, né? Pra ninguém conhecer, né, cara?